Eu adoro essa música Bela infância Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu risco é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente quinta A gente dança A gente não se cansar De ser criança A gente brinca Da nossa velha infância Teus olhos, meu claro Me guiam dentro da escuridão Teus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Um sonho pra mim Um sonho pra mim Um sonho pra mim Você é assim Um sonho pra mim